E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu vou fazer um vídeo aqui, mano, um vídeo que eu acho que é muito importante pra mim e muito legal, porque eu vou procurar uma casa nova. Isso mesmo, galera. Eu falei aqui no canal antes que eu andei tendo problemas aqui nessa casa que eu tô morando com o vizinho. E eu comentei com vocês também que eu achei essa casa aqui um pouco grande pra mim, até porque eu moro sozinho aqui. Eu e meu cachorrito, né? O Jack. Aquele cachorrinho ali, ó. Né, Jack? Fala aí, cachorro. Não é muito difícil de você perceber que essa casa aqui, ela é bem grande mesmo, tá ligado? Eu vou mostrar um pouquinho aqui pra vocês, pra vocês entenderem aí o ponto que eu tô querendo enxergar, tá ligado? Olha aqui o fundo da casa, tá ligado? Tem três quartos, mano. Aqui no fundo, tipo, totalmente desnecessário, tá ligado? O espaço é legal, tá ligado? Tem um espaço legal, só que, sei lá, eu sinto que a casa é muito grande e eu acabo não conseguindo aproveitá-la certo, sabe? Tem uma coisa aqui que eu vou conversar pra vocês, uma coisa bem pessoal minha. Essa casa é muito verde, galera. Sério, muito verde? Eu não aguento tanto verde na minha vida. Ó, tudo verde. O chão é verde, a parede é verde, o pilar ali é verde, a grama é verde, a parede lá onde o Jack tá lá fazendo xixi é verde. Eu acho essa casa muito verde, tá ligado? Não é à toa que, sei lá, a casa é verde, né, vem? E eu tô atrás de uma casa nova, tá ligado? Tem alguns bairros aqui perto de casa que tem algumas casas legais. E eu vou dar uma pesquisada aqui, vamos ver o que que a gente encontra, porque logo, logo eu vou me mudar dessa casa aqui verde, né? Ó lá, tudo verde, ó, a garagem, verde, portão ali, verde. Gente, é tudo verde aqui, mano, não dá, é muito verde com as minhas ideias, sabe? Muito, muito, muito verde aqui, não tá dando não. E vamos dar uma olhada nas casas que tem disponível pra alugar, pra comprar, vamos ver qual casa que a gente pode gostar mais. E quem sabe a gente já não se muda logo, não é verdade? Porque, mano, tá dando muito ruim ficar aqui, tá dando treta com o vizinho. Eu tô me sentindo sozinho nessa casa, por ela ser muito grande. Tem vezes que eu fico com medo aqui, então, tipo assim, não tá muito legal, sabe? Vamos ver o que que a gente encontra. Lembrando aí, ó, que meu site tá aqui no primeiro link da descrição, então, se você não tem essa camiseta aqui ou boné do canal, corre lá, garante aí que eu tô enviando pra todo lugar do Brasil e tá chegando muito rápido. Então, mano, ó, seu bonézinho aqui, ó, vai aí no meu site, loja021.com.br. Vamos ver ali o que que tem de casa pra gente olhar? Vamos lá, vamos, vem comigo, vem comigo. Bora! Vamos aqui pra primeira casa, tá ligado? Uma casa aqui de condomínio com quatro quartos, 350 metros quadrados. É menor do que essa casa aqui, essa aqui, se eu não me engano, tem 500, galera, sabe? Massa, velho, ó, banheirinho. Quero ver o fundão, tá ligado? Porque eu gosto da piscina. Gosto da piscina, ó, tem uma banheira no banheiro. Mas será que tem piscina aqui? Eu coloquei pra parecer casa com piscina, hein? Ó, cozinha ali da hora, salinha. Cadê? Ó, piscina ali, ó. É, a piscina é bem pequenininha, talvez seja mais ou menos aí o que eu preciso aí, né? Porque eu tô falando que a casa aqui é muito grande, então, pelo fundo, ele ser um pouquinho menor. Só tem um problema, galera. O preço da casa aqui tá 2 milhão e 100. Tô achando bem caro aí, né? Acho que eu não tenho essa grana, não. 2 milhão e 100, sabe? É muita coisa, mano, é muita coisa. Olha essa aqui, mano. Olha essa aqui. Essa daqui parece ser minha cara, hein? Vamos ver. Segunda casa aqui agora. Ó, nossa! Pega esse fundão aqui, mano. Será, tio? É, eu acho que talvez essa casa aqui é muito grande, hein? Olha lá. Olha aí, é só a porta da casa que compra minha vida, tá ligado? Só a porta. Só a porta que compra minha vida. Vai vendo, mano. Olha isso, men. Você é louco. O que vocês acham, galera? Olha essa casa. Louca, né? Só que eu tô achando que essa casa é uma casa de muito luxo, tá ligado? Olha o preço. 1 milhão e 600. 1 milhão e 600. É muita coisa, mano. É muita coisa. Vamos ver aqui umas casas aqui pra alugar, né? Vamos ver se tem alguma, sei lá, uma casa diferente. Uma coisa assim, mais clean, né? Eu tô procurando aqui por casa com piscina, tá? Casa com piscina. Pelo menos porque eu quero ir pra uma casa menor que não vai ter piscina, tá ligado? Ó, vamos dar uma olhada. Que é bem legal o fundinho ali, ó. Dá até pra vir tirando racha de moto e pular na piscina naquela grama. Minha cara, né? E a casa aqui parece ser bem menor, né? Parece ser bem menor aí. Essas fotos aqui eu não sei se é real. Mas, mano... Louca, hein? Essa casa aqui eu acho que é a casa ideal, galera. Olha lá. Parece que é no sítio, tá ligado? Parece que é no sítio, não sei. Tão certeza que o vizinho vai ser mais difícil reclamar, né? Vamos dar uma olhada nessa outra. Olha essa outra, mano. Você é louco. Olha isso. Olha isso. Aí, é tudo branco. Tá ligado? Bem clean, né? Bem clean, que os outros falam. Clean. Aí. Ó, cozinha ali. Pá. Mano, da hora. Da hora, da hora, da hora. Vamos pra próxima casa aqui. Olha lá. Casa de aluguel. Mano, olha que legal, velho. 3 milhões e meio vale essa casa. Você é louco. É muita coisa, né? Numa casa, né, mano? Muito dinheiro. Ó a banheira. Você é louco essa banheira aí. Dá pra morar dentro dela, filho. Dá pra, sei lá, colocar o colchão ali e dormir, tá ligado? Closetezinho, mano. Escolher casa é um negócio meio bizarro. Tipo assim, olhar pela internet. Porque não dá pra saber certinho por foto. E pra me gravar pra vocês, eu ir visitar a casa na internet. Pode ser que os donos, assim, não deixem e tal. E acaba não dando muito certo, sabe? Mas bem legal aqui a casinha. Vamos ver o que mais que tem aqui. Ó o fundo. Olha aí o fundo, mano. Olha esse fundo dessa casa, tiozão. Pega. Olha isso, galera. Sério. Será que essa daqui é a próxima casa? Mano. E é isso. Temos mais uma casa aqui. 400 metros quadrados. Já começa a ficar meio parecida aí com o tamanho dessa casa, né? Mas vamos olhar aqui. A frente bem relax. Banheirinha ali no banheiro. Banheirinha não vai ser na cozinha, né? Vamos lá. Cadê o fundão? Quero ver o fundão, né? Ó o fundão. Piscininha ali. Ih, mas a janela do vizinho ali tá bem acessível pra piscina, hein? Ih, vai dar bosta isso aí, hein? Com certeza o vizinho vai reclamar. Ah lá. Ó o fundão da casa grande. Mano, a casa de aluguel aqui, ó. De 2,800, velho. 2,800 aqui pra alugar essa casa. 400 metros cada ano. Eu acho que tá um pouco barato, viu? O aluguel aqui não tá caro, não. Dessa casa pelo, tipo, pelo tamanho. Ó o fundo ali. Ó o fundão. Pega. Fundão nervoso, pô. Ó. Dentro da casa cheia de armário, espação. Da hora a casa. Da hora, da hora. Eu acho que tem um grande potencial pra quem sabe aí não ser a próxima casa, não é mesmo? Ó, temos outra aqui. Essa é em condomínio, tá ligado? Em condomínio eu fico meio cabreiro, assim, por causa dos vizinhos e tal. Mas olha lá, ó. Tem uma sacada aqui que dá pra pular na piscina pela sacada. Eu já penso logo nadar na merda, né? Logo nas aventuras, tá ligado? Então eu fico perdidinho, sabe por quê? Porque eu nunca imaginei eu morando na casa assim, sabe? Uma casa chique dessa. Eu venho de cidadezinha, meu amigo. Morava no city, tá ligado? E às vezes eu vou pensar em alugar uma casa dessa, mas por causa de vocês, pra me manter próximo de vocês, é uma sensação bem bizarra, viu galera? É uma sensação, tipo, estranha, mano. Estranha. Tipo, por mim eu morava numa casa mais de boa. Mas é lógico que eu ia criar uma casa com piscina. Porque olha essa piscina. Olha aí, tem até uma beiradinha ali. Dá pro Jack brincar ali, velho. Naquela beiradinha ali, ó. Aquele azulzinho mais claro. Não sei se vocês estão fitando ali. Então, ali mesmo, mano. Ali dá até pro Jack brincar, velho. Dá até pro Jack brincar. Ó, vamos ver outra aqui. Essa aqui parece ser um condomínio de sítio. Olha que legal. Piscina no meio do nada ali. Bem alone. Ah, lá tem uma piscinona e tem tipo uma jacuzzi, mano. Nossa, que espaço é esse, mano? Caramba, bizarro, velho. Olha o tamanho disso. Mano, essas casas nesses condomínios de sítio, tá muito pancada. Tá chamando muita atenção, sabe? Não é um condomínio de sítio, galera. É um condomínio um pouquinho afastado da cidade. E tem umas casas com terreno maior, sabe? Não é sítio. Tipo chácara, não sei. Uma parada assim, tá ligado? Vocês estão vendo ali que tem bastante área ampla, né? Pra fora das janelas e tal. Só que eu tô achando aqui bem cintrão. Tipo, é bem casa de férias. Tipo, a casa do sítio lá que eu vou, às vezes. Eu acho que dá pra entrar aí na disputa, né? Vocês acham? Comenta aqui pra mim dessa casa aí. Vamos pra próxima aqui. Olha essa, mano. Olha o fundo aqui. Que legal, velho. Olha que legal. Aluguel dela R$4.000. Vamos ver aqui, ó. Fundão louco. Salinha ali. Banheirinho. Esse espelho aí parece assombrado, não parece não? Esse formato aí de isqueiro. Meio sinistro, né? Pelo menos eu acho, né? Pelo menos eu acho. Caminatona na garagem. Deve ser japonês. Olha lá. Porque é um Mitsubishi. Uma salinha. Banheira ali. Quatro pau, mano. Um aluguel. Grande. Grande. O que vocês acham dessa casa, mano? Deixa pra mim aí nos comentários, tá ligado? Porque eu vou estar de olho aí. Tem vários aqui. Não sei. Eu vou continuar olhando. Eu vou continuar dando uma olhada aqui. Eu quero que vocês deixem aí nos comentários a opinião de vocês. Qual casa dali vocês acharam mais legal? Se vocês acham que às vezes eu devo ficar mais um pouco aqui. Ou então, sei lá, às vezes chamar alguém pra vir passar um tempo aqui. Morar aqui. Tentar alguma coisa nova, sabe? Mano, a casa é grandona. É legal. Só que, igual eu falei, tá ficando chato aqui por conta desse vizinho. E por causa do tamanho dela. Ó, tipo que nem aqui em cima. Ó, isso aqui é um quarto. Aqui é outro quarto. Ali, ó, tem outro quarto, tá ligado? Aqui tem outro quarto. Ali tem outro quarto também. Então, sei lá, parece que tá sobrando espaço aqui, sabe? Deixa aí pra mim nos comentários o que vocês acham disso. Eu vou estar de olho aí nos comentários. Então, comenta aqui embaixo. Bom, rapaziada. Eu vou indo nessa. Vamos escolher aqui o que a gente vai aprontar, tá ligado? Qual casa que a gente vai se mudar. Porque eu tô atrás devido a esses probleminhas aí, mano. Complicado demais, né? Sabe? É complicado, rapaziada. Bom, por hoje é só. Mas amanhã eu tô de volta. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. E é nóis. Valeu e fui! E é nóis. 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 E é nóis.